Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo aqui no canal que eu vou falar sobre o hotel urbano e 1,2,3 milhas, se vale a pena e qual a estratégia que eles usam. Mas antes, por favor, deixe seu like aqui nesse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal para estar por dentro de todo o lançamento de conteúdo que eu coloco aqui. Vou explicar um pouquinho sobre a experiência que eu tive tanto com o hotel urbano quanto com o 1,2,3 milhas. No hotel urbano eu tive, infelizmente, muitas situações desagradáveis que eles não cumpriram o comprometido e vou explicar a estratégia que eles usam. Eles sempre lançam uma oferta muito imperdível, com preço muito baixo e pagamento normalmente facilitado, só que um prazo longo. E o que a gente fala que ele faz um prazo longo? Como economista, a gente olha a estratégia do dinheiro. Eles pegam o dinheiro que ali a pessoa está usando por um sonho, então ela paga porque o preço está baixo, ela não desconfia porque acha que a empresa está fazendo muito anúncio, ela tem credibilidade. Então ela está anunciando no Google, está anunciando em canais de televisão, aparece no YouTube frequentemente com uma certa periodicidade. Então a gente pensa, é aquele efeito halo, pensa que a empresa tem credibilidade que aparece na televisão. E ela pega esse dinheiro dessa pessoa e vende um pacote, por exemplo, para 2024, pacote diesel para 2024 por 2 mil reais. A pessoa vai lá, paga, tanto que eles oferecem boleto e cartão de crédito. Esse dinheiro fica na mão da empresa durante 2 anos. E o que ela faz? Ela paga o pacote das pessoas que compraram em 2020, em 2021, ou devolve o dinheiro das pessoas que estão se tornando. Comigo aconteceu exatamente isso. Eu comprei um pacote para a Disney, com hotel, com um monte de coisa, e eles não devolveram o dinheiro. Quando eles não devolveram o dinheiro, o que eles fizeram? Eles chegaram a um determinado ponto, a gente estava indo viajar e tal. Quando a gente chegou no dia da viagem, a gente foi pedir os vouchers dos ingressos dos parques em Orlando. Eles falaram que não tinha como enviar, ficaram em Orlando no dia anterior à viagem. A gente teve que entrar na justiça, a gente ganhou a causa, inclusive eles não pagaram a causa na justiça. E isso fez com que começassem a desconfiar um pouco do hotel urbano para saber qual a estratégia que eles usam. Posteriormente, eles fizeram o estorno no cartão, mas até então a viagem tinha quase babado, porque a gente tinha desprendido um dinheiro já para pagar, eles só estornaram depois, e a gente já tinha comprado as coisas todas. Então o hotel urbano faz muito essa estratégia. Inclusive, se vocês forem olhar no Instagram do hotel urbano, você pode ver que muitas pessoas têm o mesmo relato de não devolver o dinheiro do pacote, não tem ali uma garantia que você vai poder viajar. Então é uma empresa que eu não recomendo em hipótese alguma. Mas 1, 2, 3 milhas é confiável? Olha, 1, 2, 3 milhas, todas as vezes que eu tive alguma solicitação, ela foi atendida e realmente ela emitiu os pacotes que ela estava se propondo a vender. Então 1, 2, 3 milhas em relação ao hotel urbano foi uma diferença absurda em termos de cumprimento. Porém, eu não sei hoje como que está. Mas todas as formas que eles ofereceram para solucionar o problema foram solucionadas diferentes do hotel urbano. Que o hotel urbano jogava um monte de desculpa, um monte de resposta automática. E a gente via que a empresa estava girando, pegando o dinheiro de quem compra o pacote agora para pagar as pessoas que estão com problemas anteriores. Ela está fazendo isso em bola de neve até quebrar. Então, quando a empresa quebrar, que não vai demorar muito, que desse jeito que ela trabalha, realmente não tem muita solidez financeira, visto que ela pega o dinheiro de pessoas agora e não tem como pagar no futuro. E quando o dinheiro parar de entrar e ela tiver que pagar o pacote ou devolver o dinheiro para as outras pessoas, ela não vai ter condição, porque vão ter menos pessoas comprando do que ela tem que pagar as passagens. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou com dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu explico um pouco mais para vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.